Olá gente, olha só, eu quero dar uma explicação sobre o xarope que eu fiquei de dar principalmente nos comentários, mas depois eu mudei de ideia, tá? O xarope de beterraba, ele é excelente para tosse, gripe, bronquite, também eficaz no tratamento de anemia, depura o sangue, depura, purifica o sangue, tá? É um tratamento, um fortalecimento do coração, do fígado, da vesícula biliar, das glândulas endócrinas, obesidade, tumores em geral e até mesmo dizem que cura diabetes, tá? Se você quiser, você pode colocar rodelas de cebola, você pode colocar hortelã, tá? Você pode botar açúcar mascavo, mas eu coloquei a forma mais simples, a que eu fazia para os meus filhos, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida, não usem, ou então perguntem ao pediatra, tá? Ou usem o Google para poder tirar qualquer dúvida, porque hoje nós temos o Google para poder estar fazendo isso, tá? Então eu queria só dar essa explicação, porque eu não falei antes, tá? E eu recebi um pedido, tá? Para fazer mais um, né? Porque eu já havia falado o que fazer. Agora a da Antônia Gomes, chegou agora há pouco tempo, para mim, para eu fazer, ela quer saber como é que se faz um amaciante caseiro. E a outra quer que eu faça com glicerina bidestilada. Então eu vou estar fazendo, tá, gente? É madrugada, uma e meia da manhã, tá? Olá, gente, boa tarde. Tô vindo com mais uma pequena receita, dessa vez não vai ser de sabão, tá? Mas sim, eu vou ensinar vocês aquilo que eu fazia para os meus filhos. Um xarope de beterraba, tá certo assim? Então aqui elas ainda estão com casca, como vocês estão vendo. Eu vou descascar, tá? Vou picar, ou vou cortar em rodelas e vou mostrar a vocês, tá? A gente lava, descasca e a gente vai colocar em uma panela de pressão, com dois dedos de água assim por cima, para cozinhar ela picada. Eu tô falando agora, mas eu vou mostrar tudo isso com calma a vocês, tá certo? Então até lá, um beijão. Bom, gente, vamos começar. Eu já lavei as beterrabas, cortei esses biquinhos aqui, tá? Vou por partes, mostrando a vocês como eu faço. A minha faca aqui não ajuda muito não, mas eu gosto mais de usar ela. Vocês tirem bem assim, somente para poder... Lógico que eu sei que vocês sabem descascar, mas para não deixar nada desse negocinho aqui preto não, tá? Para vocês saberem como é que eu tiro mesmo. Tiro... Lasca grossa mesmo. Eu gosto até de usar aquele outro facão maior. E eu não vou jogar fora, como vocês estão vendo, porque eu tenho já outra receita com essas cascas, tá? Então eu vou aqui terminar de cortar e já volto com vocês. As outras duas já estão aqui lavadas, ó. Lavei, vou descascar, vou picar, vou colocar aqui e aqui, tá? A gente vai devagar e vai chegar lá direitinho. Gente, já descasquei. Eu lembrei do meu descascador, aí foi até mais rápido, tá? Então as cascas já estão aqui, ó. Vão ser quatro dadas, tá? E nós vamos agora picar, vou colocar aqui mesmo. Você pode tanto fazer dessa forma aqui que eu vou fazer, ó. Não tem problema nenhum. Mas cuidado ao manusear a faca, tá gente? Por favor. Assim. Ou se você quiser, faz assim. E coloca dentro da panela. Assim, eu acho que, é... Eu tenho medo dela passar do ponto. Então eu prefiro cortar assim, em quadradinhos ou cubinhos. E coloco na panela. Mas você pode fazer da forma que você achar melhor. Então a gente vai cozinhar até o ponto que você vir que está... Olhinho, como a gente faz beterraba, entendeu? Como a gente faz beterraba. Então aqui, se quiser você pode dar outra lavada, tá? Então a gente pode fazer assim, como eu disse a vocês, ó. Vou mostrar outra forma. Menor ainda. Assim. Ó, tá vendo? Então pode ser da forma que você quiser. É importante que ela esteja cortada e que depois você possa... É... Espetar o garfo. E sentir que ela está macia. A ponto de se comer. Mas só que a gente não vai comer essa beterraba. A gente pode comer. Pode botar no feijão. Pode botar na salada. Por isso que é importante cortar bonitinho. Né? E fazer tudo com muita higiene. Tá? Que a gente pode fazer depois. Pode reaproveitar. Porque o que nós vamos aproveitar mesmo é o caldo. No caso aqui do xarope. É o caldo, tá? Então nós vamos cortando assim. Eu vou agora. Nós já cortamos, né? Então nós vamos... Eu vou pegar ali a panela de pressão. Pra mostrar a vocês. A quantidade de água. Que vocês vão colocar. Tá, gente? Aí a quantidade de água. Vocês tem que ver. É... Eu gosto dele bem grossinho. E também não depende só da quantidade de água. Mas também da quantidade de açúcar que nós vamos colocar. Né? Porque é o açúcar que vai fazer engrossar. Tá? Mas é importante que quando você colocar na panela... Eu vou cozinhar na panela de pressão. A minha irmã costuma fazer pros filhos dela... É... Criar aqueles pedaços. Pra depois a gente ter que coar. É... A gente não tem que ter essa necessidade. Entendeu? De ter que coar. A gente vai sim. Passar pra uma panela. Tá? Depois de cozida. A água. Pode coar aí sim. E... Colocar o açúcar. Tá bom? Então agora eu vou buscar a panela de pressão. E volto. Já já com vocês. Gente. De volta aqui com a panela de pressão. Tá? Vou colocar agora as beterrabas aqui dentro. Ó. Aqui é a minha panela. Minha panela de 7 litros. Mas Andréia. Minha panela não é de 7 litros. É de 2 litros e meio. Eu vou te explicar. Já já. Tá? Deixa eu só terminar aqui. Tirar essa luva. Que eu não me sinto muito à vontade. Gosto de meter a mão na massa. Vou tirar a luva agora. Aí você pega. Aqui é água mineral. Tá gente? É água que eu bebo. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Pra cair. Desculpa. Ó. Ainda não cobriu totalmente. 1 litro. Cês tão vendo? Ainda tem algumas bordinhas. Então eu vou pegar outra garrafa. Tá? Vou colocar pra vocês verem até onde. Tirem ficar mais ou menos 2 dedos. Pra mim aqui eu colocaria 2 litros. O que vai dar? Ó. Só um pouquinho. 2 litros. Então ficou 2 litros. Tá? Na minha panela que tem 7 litros. Ah Andréia. Não vai ficar a mesma coisa. O que você vai fazer? Como eu tô falando. 2 dedos. Você vai pegar aqui ó. Medir na lateral. 2 dedos acima. Da beterraba. Aqui ó. Pelo que eu tô vendo. Tá um só. Ainda falta um pouco ainda mais. Eu vou pegar aqui o filtro. Um pouquinho só. Um pouquinho só a mais. Peguei o filtro. Ó. Pronto. Faça um pouquinho só de 2 litros. Não vai colocar açúcar agora Andréia? Não. Não vou. Não vou porque eu falei pra vocês que eu queria aproveitar a beterraba pra fazer salada, pra fazer qualquer outra coisa. Mas se você não for aproveitar pra fazer, você até pode. Mas depois você vai ter que dispensar a beterraba. Porque vai ficar muito doce e até pra quem não é diabético, no meu caso eu sou diabética, não vai ficar legal você comer uma beterraba tão doce assim. Tá? Aí você vai tampar e vai levar ao fogo. Vai tá sempre vigiando, sempre apagando. Deixa lá, quando ela começar a chear, deixa ela chear uns 15 minutinhos. Você desliga, vai lá, enfia o garfo. Até que o garfo entre naturalmente. Antes que você passe a faca sem corte. Como a gente faz em salada. Aí esse vai ser o ponto legal, tá? Aí a gente vai dar continuidade à nossa receita. Certo? Ó, a panela já tá no fogo. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho mais pra vocês poderem ver. Tá? Já tá aqui junto. Ó, tá sentindo aqui embaixo o vaporzinho. Olá, gente. De volta aqui. Não pude terminar aquela hora, porque eu precisei sair. Eu fui à igreja. Então vamos ver agora aqui. Como está? Vou pegar um garfinho. Depois de 15 minutos, ó, tá vendo? Sai totalmente a cor, ó. Aí aqui é o caso. Se você quiser aproveitar pra fazer uma salada, uma... Eu faço, eu costumo fazer vitamina, né? Eu gosto de banana. Meus filhos, quando eram pequenos, eu falava que era vitamina de morango. Tá? Então você pode pegar uma espécie de escumadeira e retirar tudo e terminar de cozinhar aqui dentro, assim como eu faço, ó. Ou você pode tirar isso daqui pra não derrubar. Teneirar dentro de uma outra panela, tá? Se vocês não quiserem nenhum tipo de resíduo. Tudo aqui. E até um foco. Não tem água nenhuma aqui mais, gente. E aqui eu vou misturar. São 300 ml de açúcar, tá? Esse copo aqui eu coloquei como medida de 300 ml. É a minha colherzinha, eu deixei lá, mas tem meu garfinho aqui. Então eu posso mexer com ele, não tem problema nenhum. Tá? Então a gente mistura. Se você quiser colocar só 200, pode colocar. Mas eu coloco 300, porque aí fica aquele meladinho. Então aqui agora a gente vai levar ao fogo novamente. Pra esperar criar aquele mel. Né? As vezes fica, logo dependendo da marca do açúcar, né? Que a gente sabe que tem, isso influencia, né? Fica um pouquinho mais grosso, ou do mais ralo. Não precisa deixar, você deixar secar, tá? Uma meia hora você deixar no fogo, o xarope tá pronto. As vezes ele fica tipo melado e as vezes não. Tá? Mas ele engrossa um pouco. É óbvio. E se você quiser acrescentar até mais 100 gramas, você pode. Porque você colocou aqui mais ou menos 200, é, 2 litros, né? E mais um pouquinho. Nós já lembramos disso. Então agora eu vou tampar, tá? Eu vou tampar e vou levar ao fogo. E depois eu mostro a vocês como vai ficar. Eu espero que vocês tenham visto lá dentro. Se vocês não viram, eu vou mostrar aqui agora um pouquinho. Ó como é que ficou lá. Tá vendo? Vou levar ao fogo. Pra virar o melado. Gente, aqui como é que vocês tem que deixar ferver bem, tá? Começou a ferver. Se vocês acharem que ainda tá... Tá ao ponto que vocês querem. Vocês podem colocar aqui mais 100 gramas de açúcar ou mel. Tá? Aí vocês colocam duas colheres bem cheias de mel. E esse é o xarope. Você deixa ele ferver, ó. Agora eu vou abafar. E ele vai estar pronto amanhã. Conforme o tempo, ele vai engrossando. É tipo o bicarbonato, entendeu? Ele vai engrossando. Aqui agora ele tá assim. É porque eu estou sem o mel aqui. Tá? Mas você pode colocar o mel. Duas colheres de mel bem cheia. E aí está pronto o nosso xarope caseiro de beterraba. Tá? As perguntas... Fico aguardando nos comentários. Muito obrigada por tudo. Peço que deixem meu like, tá? Que deixem aí meu joinha. E isso muito nos abençoa, tá? Eu no meu aqui eu vou colocar mais... Mais pelo menos 50 gramas de açúcar. Tá? Isso aqui eu já vou dar pra uma mãe, pra uma criancinha, pra poder dar. Eu não tenho mais filho pequeno, né? E não posso tomar porque eu sou diabética. Mas... E vou acrescentar o mel. Porque amanhã cedo eu vou comprar o mel e vou acrescentar. Mas isso aqui eu já vou colocar no canal pra vocês poderem ver. Tá? Gente, por favor. Quem é diabético não pode tomar esse xarope aqui que eu fiz, tá? O diabético ele tem um xarope especial sem açúcar pra ele. Tá? E veja se você não é alérgico à beterraba. Certo? Se tiver qualquer dúvida, antes de fazer o uso desse xarope, pergunte ao médico, não tem problema nenhum. Tá? Pesquisem no Google. Pesquisem em livros medicinais. Tá bom assim? Qualquer dúvida, me perguntem. Muito obrigada por tudo. Tá? E tá aqui o nosso xarope, ó. Eu deixo ferver bem. E conforme ele... Eu deixar ele descansar até amanhã, ele vai acordar tipo assim, um melado. Entendeu? E aí eu coloco dentro de uma garrafa. Não demorem pra consumir. Façam uma quantidade pra que vocês possam... A gente, geralmente, o xarope vem em 100ml. No caso aqui eu fiz uma grande quantidade, porque eu vou doar. Tá? Mas aí um prazo no máximo de 20 a 30 dias pra poder usar isso. Tá, gente? Não usa mais não. Vocês verifiquem se a validade tá legal. Tá? E façam uso. Não tem quantidade. Eu dava aqueles potinhos de 10ml. Eu dava três vezes ao dia os meus filhos. Colocava. Ia dando. Como eu tenho três, rapidinho acabava, né? E assim, quem tem filho pequeno um atrás do outro, se um pega um esfriado, o outro também pega. Tá? Então, vocês, antes de fazer uso, vocês podem verificar. Tá bom? E eu vou tentar escrever tudo ali, mais ou menos, embaixo na descrição. Todas as propriedades. Por que que eu fiz esse xarope. Por que que eu faço. Tá? O xarope que a gente aprende com a avó da gente. Com a mãe da gente. Tá certo? Se vocês não concordarem, não façam. Se concordarem, façam um bom proveito. Se acharem que devem colocar mais açúcar, coloquem. E não esqueçam do mel. Tá? Tem gente que coloca folha de hortelã também, né? Porque também ajuda. Então, eu tô passando pra vocês tudinho. Tem gente que acrescenta folha de hortelã, guaco. Tem gente que coloca até capimimão. Tem gente que coloca um alho dentro. Como se fosse um chá. Tá? Isso aqui é muito bom pra poder espectorar, gente. Tá? É pra espectorar todo, 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 todo o catarrinho da criança. Ou do adulto também. Que não tiver diabetes. Ou que não tenha alergia à beterraba. Certo? Então, um beijo enorme pra vocês. Deus abençoe vocês e muito obrigada. E não esqueçam do meu like. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Pois vocês me abençoam com isso. Amo vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Abertura